Feliz Natal, traders! Embora o dom de dar seja ótimo, não é tão bom quanto receber incríveis prêmios nos concursos da comunidade do Cascope. Vamos à lista de vencedores desta semana. Começando com o nosso concurso de análise técnica, onde o objetivo é fazer suas previsões técnicas mais corretas para um par de moedas. A competição tem o maior prêmio de 10 mil dólares, que é compartilhado entre as 15 previsões mais precisas. O concurso foi um dos mais populares da comunidade em 2017. Então, se isso não te incentivou a participar, confira todos os detalhes no site da comunidade do Cascope. Na competição de opções binárias, suas opções de trading são gratuitas, mas você pode ganhar prêmios de verdade. Temos um novo lote de vencedores, começando com o Rehana Kossar, do Paquistão, que conseguiu acumular 25.240 dólares em lucro e terminou em primeiro lugar neste mês. Ele faturou um prêmio de 3 mil dólares. Então, parabéns ao campeão e a todos os finalistas. Em 2017, também lançamos uma nova competição na comunidade do Cascope, o concurso Touch Binary. Nesta competição, tudo o que você precisa fazer é abrir uma conta demo no primeiro dia de negociação do mês e começar a negociar. Vamos dar uma olhada na última rodada de vencedores. Varda da Índia conseguiu acumular 50.500 dólares em lucro durante o mês de novembro, terminando em primeiro lugar. Parabéns ao vencedor e a todos os outros que participaram da competição. Finalmente, vamos dar uma olhada na nossa competição Miss do Cascope. Na semana passada, a nossa Miss Galina foi a Genebra e teve a semana mais inesquecível da sua vida. Seu prêmio de 200 mil francos suíços em compras de marcas de luxo fez com que ela se sentisse uma verdadeira princesa. Você pode reviver o evento nas páginas do Miss do Cascope e do evento Forex de Genebra no Instagram para conferir como foi a mágica Semana de Galina e obter mais informações sobre a competição de 2018. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos na próxima semana com a última edição do Community Stars de 2017. Feliz Natal e até mais!